MC lá tá na merda MC lá não para Só dá um tempo Tocou no falante? Pode ir pra que é fonte do funk Ai caralho Eita magria, fogueta, que aguenta benga, que aguenta pau Eita magria, fogueta, que aguenta benga, que aguenta pau Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, 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 tchau Miga saloca, tá louca demais Joga o popô pra trás e cai, cai Joga o popô pra trás e cai, cai Miga saloca, tá louca demais Miga saloca, tá louca demais Joga o popô pra trás e cai, cai Joga o popô pra trás e cai, cai Ela chega no baile, ela rouba a cena Invejosa se bode, ela causa tumulto Ela senta, ela senta muito 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 Mas quem come ela sou eu, não se faz de sol, só não paga de louco Eu sei que tu é cachorra Vai, sentando nessa porra, quicando nessa porra 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 De quebradinha, tô no escadão Foi na biqueira buscar o baseado Tromei uma novinha bem louca Na brisa chapada com a amiga querendo dar os tragos Vem, vem, toma cunhado Vai, rebola na piroca, nos maloca Vai gostoso, joga o tal, mano peru desfavelado Vai, sentando pra o caralho Vai, quicando pra o caralho Vai, sentando pra o caralho Vai, quicando pra o caralho Vai, quicando pra o caralho Vai, rebola na piroca, nos maloca Vai gostoso, joga o tal, mano peru desfavelado Ela desce e sobe de um lado pro outro E faz tom, tom, tom com o popó gigante Vem, bom, 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 bom Grant Ela desce e sobe de um lado pro outro E faz tom, tom, tom com o popó gigante Vem, bom, 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 bom Grant A moda aqui no baile é fazer cu de elevador A moda que no baile é fazer cu de elevador Vai descer como pop, vai subir como pop Vai descer como pop